Nossa, a pior coisa fácil da Terra é gripar, né? A garganta fica ruim, coriza o tempo todo, Bob. Não gripe, Bob, porque é horrível. Bom, pra onde o portal vai me levar hoje? Da hora, da hora, da hora eu vou conhecer. Eu vou conhecer o Frankstein. Eu espero conhecer. Bom, bom, vou lá. Nunca fui nesse mundo. Já fui do Hotel Transylvania que o Frankstein fugiu. Agora eu vou conhecer ele de verdade. Espero que ele converse comigo. Uh, cheguei! Que lugar doido é esse? Socorro, eu tô o quê? Debaixo do subsolo? Uma caverna? Ai, ai, ai. Eu não tô com nenhuma tocha nem nada. Eita. Ai, ai, ai. Se eu encontrar aquele ser horroroso pra cá, vai ser bem problema. Ai, o que é isso? Que lugar é esse? Nossa. Eu tô arrepiando aqui. Eu tô com medo. Ai, escutem, tem uma casinha ali. Será que tem alguém por ali? Deixa eu dar uma olhada. Alô? Tá ali? Pra quê? Uh, sabe aí? Tô escutando a voz. É pra cá. Ah, isso aqui, mas não é mesmo que você. Hum, hum, hum. Não. Vou botar aqui. Oh, tem um cara ali. Oh, oh, oh. Tudo bem? E aí, senhor? Ah, não sei seu nome. Ah, prazer. Meu nome é Jack. Jack. Jack, prazer em conhecê-lo. O que é a voz salteira da brincadeira? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Ah, eu tô aqui. Peraí. Eu tenho que fazer essa pergunta pra você. Que na verdade é eu que encontrei esse lugar. Primeiro, não venha tentar dizer que foi você que encontrou lá, porque foi eu que encontrei. Eu faz muito tempo que eu tô escavando aqui. Tô procurando algumas coisas. Eu tenho um... Eu não te conheço pra lhe contar. Ok? Quem é você? Me apresenta. Que doido. Eu já chego no mundo como um cara bem doidão como você. Então, eu sou Nanda, viajante de portais. E eu vim pra cá porque o meu portal me indicou que alguém estava precisando de ajuda. Provavelmente seja você, porque é a primeira pessoa que eu encontrei. É que eu? Você deve estar perdido aqui nesse lugar, apesar de que até eu estou. Então, melhor a gente demarcar alguma coisa, porque eu vim de um portal que tá bem pra cá. Se eu me perder aqui, eu tô frita. Como é que eu vou voltar pro meu mundo? Ah, não se preocupe. Aqui se perder não é comigo. Eu tô preparando aqui já, olha, uns truquezinhos aqui que eu aprendi no acampamento para não se perder em floresta. Que louco! Ô, mas você já viu alguma coisa extraordinária? Tipo, um cara doido? É... Cabeçudo? Eu tô... Eu tô... Cara cabeçudo? É! Tipo, grande! Ah, você é a primeira pessoa que eu encontrei até agora. Eu não sou cabeçudo. Só que ele... Não, mas você não é cabeçudo, né? Ele tá procurando aqui um lugar muito secreto, que eu ouvi falar que por aqui existem tesouros. E também existe um guardião. Eu tô com medo de ver esse cara aí. Pode ser que seja esse cara cabeçudo que você tá falando aí. Guardião. Deve ser o Frank. É, o pessoal fala que é guardião, não sei o que é. Cuidado, hein? Fazido. Essa ponte aqui, vamos com calma. Ufa, consegui passar. Eu demorei pra encontrar. Eu encontrei um negócio ali só como entrei ainda, que eu tava ainda preparando meus equipamentos. pra poder lutar com esse tal bicho que teve que ter aí dentro, guardião. O que será que tem aqui? O que que ele nos aguarda, hein? Eu não sei direito, mas... Vamos com calma, porque deve ser coisa boa. Com certeza não é coisa boa. Ou sempre algo ruim acontece. Bom, pelo menos o que eu tô olhando aqui não tem nada demais. Ô mocinha, você tem alguma coisa aí pra se proteger? Não, não tem nada. E em falar nisso, eu nem me apresentei, né? Eu me chamo Nanda, tá? Ah, Nanda? Ah, prazer, Nanda. Manda ver o Jack, já falei? Prazer, Jack. Falou. Jack. Jack, me lembra de um amigo meu. Olha só que picareta mais da hora. E você? Vai ficar sem nada? Eu? É. Não, não, não. Mas é proteger uma mocinha indelicada, né? Então vai na frente. É, eu não dei a picareta. Vai na frente. Ah, tô falando. É assim que a gente comprova quando as pessoas são realmente medrosas? Sei, não, né? É, é, é. Esse lado não tem nada. Só se a gente picaretar esse lugar. Mas eu acho que não é. Vamos tentar... Será que esse lugar é um labirinto? Tem um monte de lugar. Olha isso. Tem passagem. Que loucura. Tá chegando. Tem um monte de lugar que tem que descer aqui. Ai, vamos descendo. Calma, calma, calma. Pera, 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 pera. Tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos lá. Tome muito cuidado. Eu tô escutando nada de tão extraordinário aqui. Parece que tá tudo vazio. O que será que tem pra cá? Olha aí. Eu achei que... Aqui só deve ter morcegos. Ah, só falta. Deve ter aranha, morcego, não sei o que mais que pode ter pra cá. Ah, não tem nada. Aí. Será que era mentira do pessoal da aldeia? Só falta ter rato no lugar desse. É, deve ter mesmo. Rato, ratazana, cobra. É a peste bubônia. Eu não quero saber. Peste bubônia. Ah, 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 ah. Cuidado, cuidado, senhorita. Senhorita, cuidado, senhorita. Nossa. Senhorita, cuidado, senhorita. Meu coração quase saiu da boca agora. Você ficou corajosa, viu? Você bateu na cabeça dele. Esse esqueleto horroroso me assustou. Eu nunca vi isso. Você viu isso. É hora de ir embora. Ah, 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 ah. Que isso? Vou te ajudar a dar uma pequena trada na cabeça de vocês. Toma isso, seus peixes horrorosos. Olho. Coisa feia. Ai, melhor de ir embora. É melhor de ir embora. Não, 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 não. Calma, calma, calma. A gente tem que encontrar ele. A gente tem que encontrar. Porque tem algo que realmente possa ajudar aqui nesse lugar. Não é possível. Deve ter. Se a gente tá aqui, tem um motivo, tá? Ah, vamos, vamos, sei lá, pra cá. Você é muito corajosa mesmo, viu? Vamos, vamos, vamos descer aqui. Vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda aqui, ó. Ah! Nossa! Calma, não! Calma, não! Calma, não, 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 não! Que data! Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá! Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ai, 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 ai! Sai daqui, seu esqueleto! Sai daqui! E agora, vai! 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 Ok! Toma cuidado! Socorro! Eu que tô com a picareta, te ajuda! Solta, 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 solta! Gente, meu Deus do céu, que lugar é esse? É. Olha isso! Será que eles fazem alguma oferenda nesse lugar? Olha lá, tem um vaso. Ai, tem um poço! Poço dos aí! Eu não quero ficar aqui, não, ok? Vai muito perigoso! Poço dos desejos? O que você deseja? Ai, que que eu quero! Tá voando um monte de coisa! Olha aqui a cabeça, tá com a cabeça de um bicho aqui! Eu não desejo isso, não! Eu não desejo isso, não! Vai tomar no canal! Eu quero minha casa, eu quero ficar em casa agora! Me leve pra casa! Ai, ai, ai! Bom, bom, bom! Acho que talvez seja melhor a gente ir embora! Olha, olha isso! Eu pensei, eu pensei que a gente poderia encontrar o Frankenstein! Mas cadê o Frankenstein aqui nesse lugar? Franken quem? Frankenstein! É, é... O que é isso? Você tá vomitando! Você tá vomitando um monte de esqueleto! Eu não quero! Eu não quero! O meu pedido não é esse! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Eita! Eu acho que não foi um lugar bom para a gente vir pra cá, não! Ai, só tem esqueleto nesse lugar! Socorro! Não sai, não acaba desses esqueletos! Vamos embora! Vamos embora! Eu tô passando mal! Eu tô ficando tonto! Eu queria muito encontrar esse Frankenstein! Muito! Será que pra cá... E o que é isso? O que? O que é isso, Frankenstein? É o cara que tem a cabeça grande! Ele é grande! Ele é grande! O cara com a cabeça grande? Aham! Meu Deus! E agora, pra onde a gente vai? Mostrei-se! Quando a gente volta pra casa, tá um labirinto sem fim aqui! Peraí, peraí! Oi! Pelo meu sentido de caçador, é por aqui! Tá, eu já tô perdida! Eu não faço a mínima ideia de onde... Onde eu vou? Eu acho que é por aqui direto! Ah! Nossa, meu coração está... Aqui, esse negócio eu já tinha visto! Ah! Isso aqui é o outro? Será que é o outro posto dos desejos? Ah, não quero acelerar de bom desejo lá, não! Eu desejo... Encontrar o Frankenstein... É... Seria legal, mas... Ou então, eu desejo... Subir... Ah! Ah, não, não! Por que toda vez que a gente deseja alguma coisa, Vem coisa ruim! Vem coisa ruim! Ai, ai, ai! Ah! Para de desejar! Não, eu não vou desejar mais nada, porque... Desejar é muito ruim! Muito ruim! Sai! Sai! Desse lugar só tem esqueleto! E isso aqui não é Frankenstein! Isso aqui é o mundo dos esqueletos! Só pode! Não é possível! Então é esqueleto! Lega, meu amigo! Olha! Peraí, tem alguma coisa que tem sangue aqui? O que é isso aqui? Tem sangue? É sangue mesmo! Olha só por foto aí! Não acredito! É ele! É isso aqui que você está falando? É ele! Ih, mas parece que ele não está... Ele é feio, viu? Será que ninguém conseguiu torná-lo a vida? Tá vendo aqui? Vamos continuar assim, né? Peraí, vamos explorar aqui! Tem seringa, tem um monte de coisa aqui que possa utilizar... O que é que vai fazer com ele? Não sei! Olha aqui! Tem esqueleto! Será que... Será que esses esqueletos foram experimentos que deram errado? Ou... Pelo que eu estou vendo a cara dele, foram costurados! Será que essas pessoas aqui que morreram foram parte do corpo dele? Não sei! Olha! Olha aqui! Vem cá, vem cá, vem cá! Tá vendo? Tem poção! Tem um monte de coisa aqui! Olha lá! O crânio dele! É isso! Certeza! Ele estava fazendo experimentos! Olha isso! Metade caveira, metade humano! Eles estão tentando torná-lo humano! Ai! Será que eles estão pegando caveira? Faz isso na vida de uma rumba aí! Sei lá! Pega seres mortos e tenta transformar em vida! Isso aí é quem está a ser melhor que Deus! Vai dar errado! É! Bom! O que a gente pode fazer isso aqui? É melhor ele deixar ele aí, quietinho, tá, né? E ir embora, não acha? Não sei! Isso aqui não está me cheirando muito bem! Mas alguma coisa pode acontecer! Não sei! Se torná-lo a vida! Algo que possa ajudar! Quem sabe a gente torne ele uma pessoa boa! É meio difícil, né? Eu acho que é! Esse bicho é muito feio para ser bom! Então é melhor a gente ir embora! E eu esqueci de uma coisa muito importante! Eu esqueci de marcar o chão! É para ter marcado o caminho! Não acredito! Não acredito! Depois de tanta caveira daquele jeito! É melhor a gente ir andando, né? Bora, bora com o casco! As coisas de chat! A gente vai estar perdido aqui! Deixa eu botar mais uma marca lá! Eita, que tanto! Olha isso aqui! O quê? Isso aqui! Olha a marca! Deixa eu puxar aqui! Hã? Hã? Que som foi esse? Caramba! O que eu fiz? Não acredito! Não! Você ativou a marca! Ih! Será que é uma coisa boa? Frank Stay! Frank Stay! Calma, calma! Não é bom lá, não chega para ir nessa coisa não! Frank Stay! A gente é do bem! Frank Stay! Olha que coisa feita! Ah! Isso foi bom! Ah! Não foi muito bom, não! Corre! Ah! Eita, caramba! Corre! Corre, corre, corre! Não! Não! O que é que foi? Vem cá! Ah! 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 Socorro! Me ajuda! E agora? Para a gente vai para cá? Não, para cá! Não sei! Não sei! Aqui! Eu acho que aqui! Acho que aqui! Sai! 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 Não, não, não! Toma na cabeça! Toma na cabeça! Vem, vem, vem! Corre, corre, corre! Jack, Jack! Vem cá, Jack! É aqui! É aqui! Corre, corre! Ai! Aqui! Eita! Corre! Corre! Corre, corre, corre! Corre! Me pega meu pé! Me sai meu pé, seu Floreno! Vai! Vai! Vai que a gente consegue! Olha lá! Tá vendo? Vamos ajudar ele! Às vezes ele ajuda a gente! Toma, seu esqueleto! Toma! Toma! Só tem ele! Por que você tem? Nós estamos tentando te ajudar! Nós somos amigos! Por que você tem? Por que você tem? Por que você tem? Por que você tem? Não sei! Se tem inglês! Se é que você tem xixique! Não sei! Ele vai correr pra ele, gente! Corre! Ele tá louco! Ele tá louco! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! 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 Socorro! Corre, corre! É melhor ele ficar aí! É melhor ele ficar aí! Corre! Quero essa foto pra ele não sair! Quero essa foto pra ele voltar! Pera aí! Deixa eu quebrar! Deixa eu quebrar! Pelo menos ele vai viver a vida dele toda aí! Beleza! Ninguém vai viver a vida do bairro mais! Volto, Frank Stain! Não passe, Frank Stain! Fica aí! Oh, desculpa! Viva a sua vida aí! Vem, vem, Jack! Vem, Jack! Corre, corre, corre! Pelo menos a gente já sabe onde ele tá! Qualquer coisa! E que ele não pode vir pra cá agora! Qualquer coisa a gente pode... É... Seria interessante se você... É... Pudesse fazer alguma coisa por ele e depois um dia, quem sabe, ele vire amigo! Toma aqui a picareta! Isso aqui vai ser muito mais importante pra você! Eu posso tentar conversar com ele agora porque tem uma distância que ele vai poder me pegar mesmo! Isso! Tenta fazer alguma coisa pra que ele realmente seja uma pessoa boa! E você vai embora agora? Eu agora tenho que voltar pro meu mundo! Oh! Você poderia ficar mais um pouco! Não, eu vou ter que ir! Um abraço pra você! Mas, pera aí! Quem? Eu queria que você ficasse com a salabrancinha aqui! Hã? Aqui! É... O que? Você pegou lá? Sério que pegou? Eu achei bonito! Eu peguei esse e peguei mais coisa! Quem sabe eu consiga vender, né? Então, Jack! Cuida dele, tá bom? Ó! Pode! Um abraço pra você! Até mais! Valeu! Fui! Até! Tchau! Uh! Cheguei! Ai! Eu não quero ver o Frankenstein mais, não! Eu, hein! Espero que ele murja! Porque ele acordou! Veio a vida! E eu ainda queria matar! Gente, que loucura! E eu ainda ganhei um negócio muito massa! Vou lembrar dele pelo resto da vida! Aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse episódio de baixinho de portal que eu pude conhecer o mundo do Frankenstein! Coloque todo mundo nos comentários o Frankenstein! E não se esqueça, galera! Deixa aquele likezão! Mais de 3 mil likes na série de portal! Por favor, conta com o apoio de toda a família Nantes! Força lá, Nantes! E também compartilhe o vídeo pros seus amiguinhos! Pra que mais gente também possa conhecer o canal! E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva! Clica no avatar da esquerda! E assista os outros vídeos abaixo! Até o próximo! Um grande abraço! E fui! E aí!